e fala minha gente beleza pura esse é pro game manager um jogo de gestão como o nome já diz manager com uma pegada casual mais interessante né seria legal a gente dar uma olhada vamos fazer ok nós temos um save aqui que eu já tava dando um teste joguei oito dias a gente pode fazer um novo jogo e a gente tem a opção de colocar de conduzir uma equipe no manager mode ou então conduzir a carreira de um jogo de um jogador né de um gamer ok é vamos fazer a carreira primeiro né para a gente se familiarizar com o nosso jogo né vamos criar um gamer nickname coqueiro brasileiro é isso é team gamers team name bom não vai ter nome né bom form name surname bom é vou botar aqui é coque o surname vamos botar gamer meio sem nexo né coque gamer é o nome do nosso personagem muito bem tá aí idade 19 anos tá brasileiro ok continue muito bem é vamos escolher a personalidade do nosso nosso player nosso game isso vai afetar a mentalidade né e hiding perks e coisas escondidas né que a gente não tem que a gente não vai ver ok bom eu tava testando um jogador defensivo no estilão assim ok vamos tentar continuar essa ideia não sei vamos ver thinker pode ser fast learner inteligente tactical genius isso aqui é bom então pros e contras alta antecipação decente temperamento baixa bravura bom baixa bravura não gostei muito disciplinado tem baixa criatividade baixo temperamento baixo temperamento baixo teamwork baixa antecipação eu acho que vou colocar baixo temperamento alto criativo e criativo alta criatividade decente adaptabilidade eu fiz outra vez com um disciplinado bom eu não sei não sei criativo talvez driving and ambitious fairly ambitious confiante confiante não gostaria de time trabalho de time para né vai ser importante para esse nosso jogador vão criar um disciplinado então alto temperamento decente bravura perfeccionista time eficiente time eficiente vamos fazer isso demorou mas saiu demorou mas saiu é porque é uma escolha difícil essa escolha vai afetar completamente o nosso jogo ok então a gente tem agora uma nova opção de escolha né duas pode ser o foba esse universo aqui eu desconheço completamente tá confesso aos senhores mas esse aqui a gente né tem uma ideia que é o shooter é um gênero mais 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 antigo né esse foba é meio recente eu não tenho muita ideia de que seja não sei que não sei que que é aqui dá para a gente ter noção um pouco né sniper rifler suporte lurker não sei que que é entre fragger também não sei que que é né quem souber coloca aí nos comentários quem joga esse estilo de jogo né vai ajudar bastante bastante mesmo vamos fazer esse fps então é energia então a gente tem a barra de energia a gente tem a barra de raiva eu acho que a gente tem que equilibrar um pouco tudo isso essa história de energia e raiva a gente vai ver a gente vai ver não tem muitas horas de jogo então a gente vai descobrir junto a gente tem a opção de sair jogando logo né pra ranquear a gente pode ver alguém jogar assistir um stream a gente pode ir para a cama a gente pode pesquisar quando a gente tiver pontos de pesquisa que são mostrados aqui tem o nosso profile né que são as nossas características pessoas pessoais ok gear a gente não abriu nada disso ainda né vai abrir para frente game master lite keyboard mouse improve reaction time aham né a gente vai abrir isso para frente são upgrades do nosso jogador carreira carreira vamos dar uma olhada é quando a gente entra para um time ok mas por enquanto house a gente pode mover de casa né mas tem que ter grana para fazê-lo a gente por enquanto não tem mas o objetivo a gente ganha muito bem vamos começar jogando jogar ranqueado normal weapon choice por enquanto é o que a gente tem né vamos tentar fazer um jogador defensivo galera um jogador defensivo vamos escolher uma arma uma escopeta bem tradicional ok é rifle tá aqui a gente tá aqui ó né a gente tá nessa posição de rifle rifle engraçado bom tudo bem vamos escolher a mentalidade normal vamos escolher alcance médio ou pequeno alcance curto ok vamos salvar economias né talvez pode ser e vamos jogar flanqueando hum vamos tentar então já foi um pontinho de conhecimento um pontinho de foco muito bem ganhamos né primeira vitória 15 a 7 é a arma teve um alto impacto a mentalidade alto impacto combate alto impacto tática médio impacto muito bem muito bem muito bem muito bem perfeito ganhamos oito pontos de de research e ganhamos 15 fãs legal passamos para o ranking 38.700 e tal tem bastante gente né na nossa frente temos uma mensagem vamos dar uma olhada bem-vindo tatatá tatatá aham você o esporte mais popular do planeta né é ok são os games muito bem nós temos 15 fãs crédito ok vamos ver se nós temos pontos disponíveis para gastar ainda não é também não temos pontos aqui tudo bem vamos fazer mais uma partida hum play ranqueado ok vamos vamos mudar de arma mas não muito vamos passar para essa aqui é essa aqui hum coqueiro wafer ok tudo bem ó o outro time é bem melhor que o nosso tá bem melhor que o nosso nós temos cinco pontos aqui com a gente dois aqui com esse aqui esse cara é bem ruim é suporte tá vamos ver vamos ver normal pode ser close range combate a tática a gente vai fazer uma rotação vamos tentar fazer assim vamos salvar alguma coisa aquele save ali também não sei muito bem aquele eco eco management não sei que é que história é aquela ali não mas a gente vai descobrir também quem souber coloque nos comentários por favor ó perdemos 1 a 16 foi uma lavada o outro time era bem melhor mas a arma teve um médio impacto né tudo bem não teve nenhuma né não fizemos pontos de de research tudo bem tranquilo é caímos no ranking normal a raiva aumentou então agora a gente vai ter que gerenciar a raiva também do nosso player bom por enquanto tá de boa por enquanto tá tranquilo vamos escolher algumas armas vamos escolher vamos escolher um rifle normal AK-47 bem tradicional rifle de novo ok continue vamos fazer médio range normal vamos tentar uma postura mais agressiva não vi qual era a equipe né o outro time as capacidades deles né não vi mas tudo bem rotação provide cover vamos vamos não vamos flanquear já que estamos ofensivos talvez vamos salvar de novo vamos fazer isso legal foco já vai ter uma melhora pronto já tivemos uma melhora no foco perdemos de 1 a 16 ganhamos 2 pontos de research isso é legal overall overall um horrível né flop ok tá mais 3 fãs e melhoramos o foco muito bem muito bem então temos algumas coisas para serem feitas vamos fazer o seguinte em primeiro lugar é temos no profile o nosso foco melhorou vamos melhorar a comunicação né será criatividade decisões decisões também é bem legal né trabalho com o time vamos fazer decisões por enquanto decisions ok e a gente tem também agora já que nós temos 10 pontos de research a gente pode utilizar learn a role a gente vai aprender um uma posição né no game como no futebol né atacante zagueiro goleiro são posições a gente vai aprender uma posição qual vai ser a nossa posição suporte rifle rifle não consigo falar isso rifler vamos falar rifler melhor rifler suporte whopper lurker ninja né lurker é isso aqui é o comando mesmo não sei galera acho que isso aqui é meio sniper né não esse é o sniper é esse é o sniper tá vamos fazer rifle mesmo rifle 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 muito bem muito bem é best weapon nada não temos ainda tá tudo bem rifle ok a raiva tá bem alta né e a energia tá no zero então a gente só tem uma opção que é go to bat naninha para o nosso gamer é pronto passamos o primeiro dia foi um dia de trabalho um dia difícil né a raiva ainda tá boa ainda tá tranquila eu acho é vamos jogar vamos jogar vamos de vamos mudar um pouco a posição né não vamos pegar uma K47 tradicional rifle de novo ok 20 a 30 nós somos bem melhores nossa habilidade já subiu para 38 incrível né nosso time é bem melhor e nós somos talvez um dos melhores né ok continua vou dar cobertura vou jogar normal e de médium range ok tudo no meio vamos salvar mais economias não force blind ok melhorou o estilo dele vitória ótimo arma teve alto impacto mentalidade teve alto impacto combate teve alto impacto a tática mais ou menos 9 no overall legal legal fantástico né ganhamos 9 pontos de pesquisa ganhamos 15 fãs playstyle ótimo novo ranking novo rank ok 39 39 mil ah esse aqui era antigo né passamos para 37 ganhamos 2 mil lugares 2 mil posições fantástico é a raiva tá bem baixa tá ótimo a energia tá alta hum nós não temos pontos de ressurge ainda vamos ver no profile se tem alguma coisa pra gente investir vamos investir na técnica técnica importante técnica é bem importante técnica é bem importante como a raiva tá baixa a gente pode seguir jogando galera eu acho eu acho que tá bonito vamos tentar um outro um outro um outro um riff de assalto hum nosso time é melhor do que o deles temos que ganhar temos que ganhar hum o ninja aqui é meio fraco tá tudo bem é os dois ninjas são fracos hum sei 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 quem é o melhor deles aqui suporte suporte nosso é melhor também bom eu acho que a gente podia passar para uma posição mais agressiva hum médium brand é flanqueando salvar vamos ver o que dá vamos ver o que dá variar um pouco foco 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 playstyle ok perdemos não era para perder não era para ter perdido não era para ter perdido porque o time inclusive era melhor né ganhamos 2 pontos de ressens 3 fãs tá overall 3 novo ranking muito bem 11 pontos de ressens ok eu acho que a gente não vamos ver se no profile tem alguma coisa tem é vamos investir hum criatividade decisão determinação trabalho de time hum talvez isso é importante isso é importante muito bem muito bem muito bem a raiva aumentou um pouquinho né com a derrota tá vamos jogar play ranqueado ok vamos tentar qual arma vamos tentar um close vamos tentar um vamos tentar um vamos tentar um vamos de AK-47 rifle de novo o outro time é bem melhor o outro time é bem melhor vamos tentar normal médium range e rotação salvar é essa ai vamos perder né vamos ver se a gente ganha alguma experiência alguma coisa conhecimento conhecimento ganhou play style derrota não foi das piores também não overall 3 2 horrível a arma teve a arma teve médio impacto as táticas não funcionaram tá tá legal também não tivemos ponto de pesquisa muito bem a raiva aumentou bastante então vamos fazer o seguinte vamos a gente ainda tem alguma energia a gente pode assistir um stream né vamos assistir de repente da nossa posição que é essa aqui ciclone né e a gente fecha mais um ciclo ok tá aprendendo alguma coisa ótimo tomara que aprenda mais um pouquinho nada foi fraco foi bem fraco bem fraco meu amigo é vai assistir mais um stream tá com pouca energia mas é a vida é aqui talvez ele não ganhe nada também né tô aprendendo também galera de repente não é consegui forcei um pouquinho foi bom esse ponto de conhecimento mais um pouquinho tava faltando né e a raiva baixa também ótimo vamos usar imediatamente nosso ponto de conhecimento é senso de jogo posicionamento é bom né posicionamento ok e agora que a energia foi no chão só temos a opção de naninha muito bem tá aí terminamos mais um dia 41 fãs 11 pontos de experiência com 15 a gente pode gastar legal bom minha gente eu vou ficar por aqui já deu pra gente ter uma uma noção de como é o jogo né pegada casual tranquila é o jogo tem evoluído feito alguns upgrades né updates atualizações e tal e tudo mais bom é um beijo um abraço e até a próxima fui e aí o